O que é a identidade de gênero? O que é a identidade de gênero? O que é a identidade de gênero? Porque uma pessoa trans, uma mulher trans, ela pode tanto ser lésbica, como ela pode também ser hétero, como ela também pode ser bissexual, pansexual. A forma que ela se sinta atraída na condição dela, que é a orientação sexual. Então, muitas pessoas ficavam confundindo a orientação sexual com a identidade de gênero. Identidade de gênero é aquela pessoa que nasceu com... Transgênero, na verdade. Uma pessoa transgênero é uma pessoa que nasceu no corpo oposto daquilo que ela se identifica. Ou seja, que é a identidade de gênero. Ela se identifica com aquele sexo, porém... Transgênero... Embaralhe, calma aí, gente. A pessoa transgênero, ela nasceu no corpo... Tipo, tanto no masculino como no feminino, porém ela se identifica com o sexo oposto. Então, uma pessoa transexual, se for uma pessoa que nasceu no corpo masculino que se identifica no feminino, ela tanto pode ser lésbica, como pode ser gay, como pode ser bissexual. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E as pessoas confundem muito isso. E existe também muito preconceito, até mesmo na... Até entre os LGBTs, LGBTQI agora, né? Que a sigla aumentou, entendeu? Cada vez que passa, vamos evoluindo, vai aparecendo novas maneiras de viver, novas maneiras de pensar e do que gostamos. Então, devemos respeitar a todos. E é isso. Era só pra dizer mesmo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que uma pessoa trans, ela pode tanto ser lésbica, gay. A forma que ela se sinta traída não tem nada a ver com o gênero dela. Então, todos devemos ser respeitados. E... E é isso. Vamos viver e ser felizes. O vídeo de hoje é curto. Mas quem gostou da breve explicação, meio embaralhada aí, já deixa o like. Se inscreve no canal, corre lá no Instagram, dá... Vamos seguir lá. E vamos ser felizes. Independente se você se sinta como homem, mulher... É... Com quem você goste, com quem você gosta de ficar... Vamos apenas ser felizes. Entendeu? Que a nossa felicidade, ela vem em primeiro lugar acima de tudo. Porque quando nós estamos felizes... Não tem como viver. Então, a vida, ela é movida na base da felicidade. E sem a felicidade, não somos nada. Então, é isso aí. Beijão. Se inscreve aí. E até mais. Aí... Corre lá no Instagram. Tomei o rouco hoje. Corre lá no Instagram. Segue lá. Chama lá. Vamos conversar. E... Se você é contra... Se você acha errado... Guarde pra você. Apenas respeite... As diferenças. Assim como você gostaria de ser respeitado. Entendeu? E é isso. Dá o like aí, porque é muito fundamental pro... O canal crescer aí. Quem sabe eu chego nos 100 mil inscritos. E preciso muito da ajuda de vocês. Então, é isso. Beijão. Até mais.